Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Isaías Massafero do canal Barba EDC Coleções. Esse é um novo estilo de vídeo do nosso canal, nós estávamos acostumados só com shorts, agora vamos fazer uns vídeos mais longos, detalhando mais os equipamentos de EDC colecionáveis que a gente vai vir trazer para vocês aqui, sempre coisas legais. Então, dê um like aí gente, para nos ajudar, siga o nosso canal, siga a gente nas redes sociais, isso ajuda muito a gente aí, muito obrigado, por gentileza. Certo? E vamos começar com o unboxing do BestMade Bugout 535. Ele é todo especial, todo feito para EDC, muito leve esse canivete, muito gostoso de se manusear. Logo a gente vai trazer reviews de outros canivetes ótimos também, como esse canivete Ganso F759 Firebeard, muito bom também, uma cópia do Spyder. E o mais vendido aqui no site da Amazon, o Smith Wesson, SWA24OS, também muito bom, muito legal. Voltamos ao Bugout 535, ele vem muito meio embalado nessa caixinha, é um dos sucessos mundiais. Essa marca que é famosa nos Estados Unidos, uma das primeiras, as mais fortes. Eu tenho uma assistência, LifeSharp Service Adirant, é a garantia da Bugout 535. e você pode, eu andei olhando, dando uma pesquisada, você pode até mandar, de repente, o seu canivete para lá, para eles afiarem, para eles, se de repente perder o fio, alguma coisa nesse sentido. É um negócio bem completo, bem legal. Vem muito bem embalado. Vem dentro dessa bolsinha, embornazinha, não sei como que se diz, não sei qual que é o nome disso correto, mas é muito legal isso. Isso é para guardar e proteger ele. O bolso. Muito bem embalado, gente. O produto muito bom. Ele tem a trava Axis, Axis Lock, que é uma trava patenteada pela Benchmade. Muito boa essa trava, uma das mais seguras no mercado. Então, eles fazem toda uma propaganda em cima disso. Foi patenteada, mas já está liberada. Muitas outras marcas, como essa Remus, já estão fazendo. Ele é leve, muito leve. O seu peso é de 52 gramas. Muito levinho. Colocar no bolso você nem sente. Muito bem acabado. Muito bonito, por sinal. Muito fácil de se manusear. Para quem gosta, tem vontade de começar a abrir o canivete. Da forma clássica. Ele é muito fácil. Ele não tem mola. Tem um clipe bem pequenininho, mas muito seguro esse clipe. Com olhão. Colocar um paracord, alguma coisa. Sua trava, Axis Lock. Olha para você ver como ele é fácil. Como ele é leve, ele é fácil de lidar. Aço S30V com a dureza de 58HCR. Eu não entendo muito de aço não, mas é muito bom esse aço. Muito bem afiado. Olha como é fácil de abrir. É muito legal. Eu curto muito essa arte de abrir. Não sou muito bom ainda não, mas estou praticando. E tomar um certo cuidado para não machucar, né gente? Afinal de contas, é uma lâmina bem afiada. Muito bem construído. Ele é um dos favoritos. A partir do momento que ele chegou, eu adotei e está sempre no meu bolso. Material do cabo dele. De fibra de vidro, polímero. Muito bem construído. Ele é um camivete que você pode comprar várias coisas e personalizar do seu jeito. Existem várias peças, além do cabo. As coisas para deixar do seu jeito como você gosta. Customizá-lo. É uma gama de produtos para customização. O tamanho dele é 18,95 cm. Aberto. O tamanho do lâmina é 8,23 cm. Também a gente corte 1 cm. Ou menos 7,23 cm. Mais ou menos. Esse material não derrapa. Fica firme na sua mão. É um grip. É muito bom. É muito bem construído. É feito para ser líder de mercado mesmo. Sem dúvida, é uma das melhores, se não for a melhor escolha para o seu EDC. Quem tiver afim de ter algum equipamento legal que você descer um canivete levinho, fácil de manusear. Está aí uma boa pedida. Em breve, vou trazer mais alguns outros equipamentos, lâminas legais para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. O áudio está meio devagar. Mas, ajuda a gente aí. Dê um like. Siga nosso canal. A partir do momento que a gente começou a fazer, começa a se dedicar. Vamos começar a melhorar essas questões e deixar vocês mais bem informados com os produtos legais que a gente possa vir a trazer. Muito obrigado pela paciência. Vamos assistir até agora. Deus abençoe a todos. E só uma última coisinha. Quero mostrar essa figuraça. É o look. É o nosso luludo. Do canal. Muito arteiro. Muito peludo. Uma bola de pelo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Até mais.